Eu tenho dito que se você acompanhar essa série, se você está acompanhando essa série de mensagens do livro de Gênesis, você sabe o resumo do livro de Gênesis, o básico você sabe, porque aqui eu estou procurando falar sobre os principais temas do livro de Gênesis, os que estão em destaque, então se você fala assim, eu não sei nada da Bíblia, mas eu acompanhei as pregações de Gênesis, você pode dizer que você já sabe, pelo menos um resumo do livro de Gênesis, através de assistir essas pregações aqui no domingo. O livro de Gênesis, ele é dividido em duas partes, primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 11, que fala da origem do universo e a origem do ser humano, e a parte 2 do capítulo 12 a 50, onde o livro de Gênesis fala sobre quatro personagens, Abraão, Isaac, Jacó e José. As famílias, as histórias desses quatro patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José. E hoje nós vamos estudar sobre Jacó, e semana que vem sobre José, e aí finalizamos esse resumo básico do livro de Gênesis. Então quem foi Jacó? Jacó foi o filho de Isaac e Rebeca, a mãe dele, Rebeca, era estéreo, assim também como a sua avó era estéreo, a Sara, e ela engravida de Gênesis, ela pediu um filho, Deus deu dois, um chamava Exaú e o outro chamava Jacó. E esse Jacó, que vai ser o nosso alvo de estudo hoje, ele vai ter doze filhos, que são chamados as doze tribos de Israel. Então se você também quer ter um bom conhecimento da Bíblia, você tem que saber um pouco sobre as doze tribos de Israel. Foi Jacó que deu a origem às doze tribos, todo o Antigo Testamento e o Novo também fala sobre essas doze tribos de Israel. Tanto que depois Jesus teve doze discípulos, não é por acaso que esse número doze é tão importante para a Bíblia. Então como que foi o nascimento dele? Ele e o seu irmão nasceram no mesmo momento, só que um nasceu primeiro, que foi Exaú, e ele nasceu um pouco atrasado, agarrado do calcanhar do seu irmão, deram o nome de Jacó. Exaú era peludo, cheio de pelo, deram o nome de Exaú. O Jacó, como nasceu agarrado, nasceu logo atrás do irmão, deram o nome de Jacó. Os dois nomes estão relacionados ao momento do nascimento deles. A Bíblia fala da profissão deles, cresceram os meninos. Exaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Dois filhos, dois irmãos gêmeos, mas diferentes personalidades, diferentes estilos, diferentes preferências. Assim também os nossos filhos, né? Se você tem mais de um filho, o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma barriga, mas cada um tem uma personalidade, cada um tem um estilo. O Exaú era aquele que era roeiro, gostava da rua. Vem pra casa, meu filho, já tá tarde. Ô Exaú, chega de ir pra rua, chega de passear. O Jacó já não, o Jacó era o caseiro. O Jacó era aquele do videogame, do computador. Era aquele que gostava de ficar em casa. Ô, meu filho, pega lá o açúcar pra sua mãe. Ô, meu filho, leva o lixo lá pra fora. Era aquele mais caseiro, mais pacato. Estava ali mais junto com a Rebeca. E já o Exaú já era mais o companheiro do pai. Gostava do ar livre, habilidoso caçador. Eu vou fazer um resumo aqui, tá, gente? Da história, porque assim, são muitas coisas, tem muito conteúdo, e eu só tenho aqui poucos minutos pra fazer um resumo. Então, é claro que eu não vou conseguir falar tudo. Eu destaquei o que eu acho mais importante, mas você pode ler, ir lá na célula, conversar mais e falar outras coisas que você acha interessante na vida dele. Mas eu quero destacar um momento do prato de lentilhas. Deu, põe Jacó e Exaú, pão e cozinhar de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Exaú o seu direito de primogenitura. Qual que foi essa história? Exaú chega em casa com fome, e o Jacó tá lá fazendo o seu cozinhado ali, uma sopa de lentilhas. E o irmão dele fala assim, ah, eu queria tanto esse cozinhado, eu tô com tanta fome. E Jacó, visando esse direito de primogenitura, fala assim, me vende esse direito. Me dá esse direito. O que que era o direito de primogenitura? O irmão mais velho, o irmão que nascia primeiro, é chamado de filho primogênito. Por exemplo, na minha casa, nós somos em três filhos. Eu sou o mais velho. Então, eu teria o direito de primogenitura. O que que seria esse direito? Ele tem uma responsabilidade e tem um benefício. Responsabilidade de cuidar, ser o tutor dos outros irmãos, servir de exemplo. Mas, ao mesmo tempo, recebia benefícios. Recebia uma bênção especial. Também recebia financeiramente mais propriedades. Enfim, o Jacó, ele quer esse benefício, até porque eles eram gêmeos. Poucos minutos ou segundos entre um e outro nascimento. Mas quem nasceu primeiro foi Exaú. Então, o Jacó, sonhando com esse benefício, com esse direito, com essa bênção do pai, ele aproveita a fome do irmão e vende um prato de lentilhas pelo direito de primogenitura. Aquele Exaú, a Bíblia fala lá, Exaú desprezou, né? Ah, pra que esse direito de primogenitura? Não serve pra nada. Minha fome aqui é muito mais do que esse direito de primogenitura. Ele vai lá e fala, Tudo bem, é seu. É seu o direito de primogenitura. E come, enche a sua barriga, o seu estômago, vai embora. Mas ele disse pro irmão, a partir de hoje, é seu esse direito. Até virou uma expressão popular, né? Prato de lentilhas, né? Ou seja, lucro pequeno que não compensa uma grande perca. Então, quando você faz um mau negócio, alguém fala assim, você comprou um prato de lentilhas. Ou seja, foi uma coisa ali rápida, um prazer momentâneo que não vai valer o tamanho da perca futura. Então, beleza. Está lá, então, o pai agora velho, Isaac, e é hora de fazer a bênção da primogenitura. É hora de dar a bênção pro filho mais velho antes de morrer. A Bíblia fala que Isaac já estava cego. Então, ele fala, Filho, Ezaú, prepara lá uma caça. Vamos celebrar aqui esse dia, essa festa, essa cerimônia da minha bênção. Vai lá, meu filho, caça, traz pra mim um prato bem saboroso que eu vou te dar a sua bênção, meu filho, como filho primogênito. A Bíblia fala que a Rebeca, a esposa de Isaac, estava escutando a conversa, estava escutando a conversa. até brinquei, hoje de manhã na pregação. Isso só acontecia na época da Bíblia, porque as mulheres não fazem mais isso, escutar conversa. Na sua família, acontece? Esses dias, eu estava achando engraçado, a mulher tem uma capacidade, a mulher está conversando outro assunto e ela está ouvindo aquele outro assunto que a gente está conversando lá. Não é possível. O homem, quando ele está fazendo uma coisa, é uma coisa de cada vez. Se eu estou assistindo o jornal, pode cair o mundo, eu não sei o que estão falando. A mulher não, ela está aqui, mas ela está lá, o ouvido dela está lá longe. Esses dias, eu estava na célula, conversando aqui na roda, é então, não sei o quê, é o restaurante fica onde? A Bel, lá na Lions. Eu falei, meu Deus do céu, Bel, você está na outra roda conversando de outro assunto? As mulheres são incríveis, não é? Então, a Rebeca, o ouvidinho lá, pegou. a conversa. Peraí, não vou deixar essa bênção não passar para Exaú. A bênção vai ser do Jacó, porque a Bíblia fala, gente, nós já falamos semana passada aqui essa história, Isaac amava Exaú, Rebeca amava Jacó, havia ali uma preferência entre os filhos. Isso foi muito ruim para a família deles, tá? Ah, Deus ia fazer que Jacó ia ser o, quando ela estava grávida, a Bíblia diz que havia duas nações e que o menor seria sobre o maior, tudo certo, Deus ia fazer do jeito dele, na hora dele, na forma dele, mas a Rebeca deu um jeitinho naquela situação, né, que nós não aprovamos o que ela fez. Ela falou assim, olha a ideia que ela teve, ela falou assim, ô Jacó, eu ouvi uma conversa do seu pai, que ali hoje ele vai dar uma bênção, a bênção da primogenitura para o seu irmão, então você vai pegar a roupa do seu irmão, a jaqueta, a calça, a camisa, porque ela tem um cheiro, imagina, aquela época não tinha homo, né, não tinha lavanderia, não tinha máquina de lavar, então a roupa era lavada assim, mais demorada, né, então aquela cheiro forte de Exaú, caçadora, aquela roupa, pega a roupa do seu irmão, põe, seu pai, não vai saber que é você, ele obedece a mãe, ele atende a ideia da mãe, então ele vai lá, ele mente, né, é uma mentira conjunta entre a mãe e o filho, ele vai lá, o pai fala assim, olha, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Exaú, deve ser Exaú, e ele dá uma bênção para o seu filho, Jacó, então Deus te abençoe, você é o primogênito, você vai ser líder de nação, a bênção do Senhor vai ser sobre você, e tal, e tal, e abençoa, a bênção da primogenitura, e aí de repente chega lá o irmão, né, o verdadeiro, o Exaú, pai, cheguei, estava difícil aqui encontrar, né, um animal aqui, para a gente fazer um churrasco aqui, mas eu encontrei, está aqui pai, diz que o pai toma um susto, ele fala assim, como assim? O seu irmão me enganou, o seu irmão já levou, a bênção, aí ele fala, maldito do meu irmão, eu vou matar ele, o ódio, o ódio toma conta do coração, do Exaú, e ali então, a família está em guerra, a família está em frangalhos, irmão contra o irmão, o ódio, vou matar o meu irmão, se eu ver ele, eu vou matar, o Jacó, a Rebeca, fala com ele, o pai, fala, ó Jacó, melhor você ir embora daqui, se você ficar aqui, o seu irmão vai te matar, foge, e vai lá longe, e procura uma mulher lá, do meu povo, parente dos meus parentes lá, não casa com essas mulheres aqui, da região não, essas mulheres são idólatras, busca lá uma mulher do nosso povo, tal, e foge daqui, e ele vai, e o irmão Exaú, a Bíblia fala, que ele fez questão, de casar com a mulher, daquele povo, para contrariar, o que o pai e a mãe, disse para Jacó, ou seja, meu pai e minha mãe, falou para ele, não casar, eu vou casar, eu quero agora, que meu pai sofra, eu quero que minha mãe sofra, e a Bíblia fala, que a esposa dele lá, foi uma amargura, na vida, da Rebeca, enfim, Jacó, foge, de casa, né, ele vai lá, na casa de um parente, chamado Labão, e lá ele encontra, o amor da sua vida, que chama Raquel, o texto de Gênesis, 29 e 18, fala assim, Jacó, amava Raquel, e disse, sete anos, te servirei, por tua filha, mais moça, Raquel, então ele vai lá, buscar uma esposa, e quando ele chega lá, ele encontra, uma parente dele, que é Raquel, e ele se apaixona, né, e ele fala assim, eu quero te servir, pela tua filha, mais moça, o Labão tinha duas filhas, Lia, e Raquel, mas ele se apaixona, por Raquel, e naquela época gente, para você casar, com uma mulher, você tinha que pagar um dote, imagine hoje, por exemplo, eu, quando eu fosse casar, com a Bel, eu tivesse que pagar, um valor, para o meu sogro, coitado de mim gente, já não tinha dinheiro, nem para casar, nem para pagar um dote, naquela época era assim, você tinha que pagar um dote, valor, para você casar com a moça, o que ele pode fazer, ele não tem dinheiro, ele faz o que? Ele trabalha, sete anos, para, poder se casar, com a Raquel, né, e veja uma coisa, tá, não é, naquela época, não tinha esse negócio não, de namorar, de dar beijinho, de levar para o sofá da sala, era, era, só uma promessa, prometida, tá, e aí, só no dia lá, que, que ia se encontrar, você vai trabalhar aí, sete anos, daqui sete anos, você, você vai entrar na tenda com ela, então, talvez até umas paqueradas assim, mas, nada de ficar, né, naquele amassa a massa, sete anos aguardando, tá, e o versículo 20, fala, assim, por amor a Raquel, serviu Jacó, sete anos, olha isso, e estes, e estes, lhe pareceram, como poucos dias, pelo muito, que a amava, olha que versículo lindo, aí os românticos falam, que lindo, né, por que que Deus não manda um desse na minha vida, né, só manda traste, né, olha isso, ele, esperou, sete anos, e pareceram, poucos dias, ô gente, sete anos, gente, faz a conta aí, sete vezes, 365, mas, nossa gente, é dia demais, é dia demais, mais de dois mil dias, esperando, né, e pareceram, como poucos dias, ele tá lá, carpindo, e tá, Raquel, meu amor, e tá lá, e Raquel, e Raquel, pra lá, e Raquel, pra cá, e ele ama ela, e os dias passam, rápido, porque, muito ele, amava, que coisa bonita, mas enfim, chegou o dia do casamento, aí ele está lá todo feliz, né, naquela época, eles tinham o costume de tomar vinho, exageram um pouco no vinho, lá na noite, no dia do casamento, naquela época, o casamento também, era uma semana de festa, e aí, vai aquela coisa, quando ele entra na barraca, pra, a barraca, né, era a lua de mel, né, e aí, na hora que ele entra na barraca, o Labão manda a filha mais velha, que é Lia, e ele tá tão atordoado pelo vinho, pelo cansaço, que ele nem vê, e aí, ele dorme com Lia, tem relação íntima com Lia, e quando ele acorda no outro dia, ele olha e fala assim, ué, quem que é essa? Não é a Raquel, essa é Lia, o meu sogro, o meu sogro me enganou, diz que a Lia, tinha olhos baços, e a Raquel era formosa, eu fico pensando, olhos baços, eu acho que ela era vesga, eu acho que ela era meia vesga, então, na hora que ele acordou, ele viu aquela meia vesga assim, ele falou, mas não era você, eu queria a outra, aí o sogro dele fala assim, não, mas é o seguinte, aqui na nossa terra, não pode casar com a primeira, a segunda, só casa depois da primeira, então, tudo bem, mas você podia ter me falado, não, agora você tem que ficar com as duas, e aí, então, ele trabalha mais sete anos, mas já casado com a Raquel, mais sete anos, por Raquel, ou seja, ele paga, dois dotes, um pela Raquel, um por Lia, 14 anos, de trabalho, e agora, ele tem duas, duas mulheres, Raquel e Lia, gente, olha, eu tenho uma mulher em casa, não é fácil, imagine ter duas, aquelas mulheres, começam a brigar, entre elas, a Lia tem filho, e fala, olha aqui, eu tenho filho, você não tem, aí começa, nasce um filho, nasce dois filhos, nasce três filhos, aí, não, eu vou ter também, aí não, tem um filho aqui com a minha escrava, porque quando a minha escrava tem um filho, é como se fosse meu, diz Raquel, gente, nessa brincadeira, nasce doze, um time de futebol, imagina um time de futebol, doze, só os filhos do, vai lá, fulano, ciclano, faz o gol, time de futebol, gente, é, tem até um reserva, né, para sobrar, gente, o que que é isso, doze filhos, mas esses doze filhos, são, a famosa, doze, tribos, de Israel, ao nome dessa turma, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Adan, Naftal, Ligade, Acer, Isaacar, Zebulon, José e Benjamim, são pessoas, fantásticas, que foram extremamente importantes, na história, do povo judeu, está todo ali o registro, depois o livro de números, né, as histórias, todas vão seguindo, por essa genealogia, dos doze filhos, de Jacó, e aí, depois que ele trabalha bastante, lá, né, quatorze anos, ele era uma pessoa, trabalhador, ele faz um voto com Deus, ele fala assim, Deus, se tu me abençoares, eu vou dar o dízimo de tudo, e ele começa a prosperar, ele começa, os gados dele a aumentar, o Labão começa a falar, esse gado é seu, daqui a pouco, essa ovelha é sua, daqui a pouco, ele já tem dez ovelhas, daqui a pouco, ele tem cinquenta, tem cem, e daqui a pouco, ele está crescendo, prosperando, e ele fala assim, é a hora de eu ir embora, é a hora de eu voltar para a minha família, voltar para a minha terra, levar os meus filhos, levar os meus bens, minhas esposas, e quero ir embora, o Labão insiste para ele ficar, mas até que, depois de muita, muita coisa, ele aceita e permite, o Jacó ir embora, e quando ele está indo, embora, uma das coisas, que ele tinha que resolver, na vida dele, era aquele problema, com o irmão, Exaú, era aquela história, lá do passado, aquela, né, mentira, aquela bênção, que foi tomada, do irmão, ele nunca mais viu, o irmão, nesse processo, então, era uma coisa que ele, ele tinha assim, uma certa preocupação, de como seria, esse reencontro, com o irmão, será que o irmão, o mataria, será que o irmão, vingaria, né, e ele tem esse medo, tanto que, quando você lê o texto, quando ele vai chegando, perto do lado do irmão, ele vai, colocando presentes, ele manda os filhos, à frente, porque ele tem medo, da reação, do irmão, contra ele, mas, nesse processo, ele tem um encontro, com Deus, então, disse, já não te chamará, Jacó, e sim, Israel, pois como príncipe, lutaste com Deus, e com os homens, e prevaleceste, tornou Jacó, diz e rogo-te, como te chamas, respondeu ele, por que perguntas, pelo meu nome, e o abençoa ali, aquele lugar, chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus, face a face, e minha vida, foi salva, tem uma musiquinha, popular, que fala assim, Jacó, segurou o anjo, amarrou o anjo, e não deixou subir, essa história, que está aqui agora, ele tem um encontro, sobrenatural, um encontro místico, um encontro espiritual, um anjo, o próprio Deus, sei lá quem que foi, e aquele encontro, é uma luta, tanto que ele, eu falei, que é um MMA gospel, é uma luta, porque ele sai mancando, ou seja, a vida dele ali, há um antes, e um depois, porque, ali ele chama de Peniel, vi a Deus, face a face, ali a gente chama, daquele momento na nossa vida, da conversão, quando a gente para, e fala assim, eu tenho que mudar alguma coisa, na minha vida, não posso mais, continuar vivendo desse jeito, eu tenho que mudar, minha atitude, eu tenho que ter, uma nova vida, tanto que o nome dele, agora não é mais Jacó, é Israel, Jacó, agarrador de calcanhar, Israel, príncipe de Deus, o nome dele foi mudado, a vida dele foi mudada, o apóstolo Paulo fala, aquele que mentia, não minta mais, aquele que roubava, não roube mais, aquele que está em Cristo, é nova criatura, alguma coisa acontece, naquele encontro, e ali ele tem uma mudança, na vida dele, e ali, ele vai ter oportunidade, de encontrar com seu irmão, logo a frente, e diz assim, então, Exaú, correu-lhe, ao encontro, e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço, e o beijou, e choraram, lembra que eu falei, que ele tinha, medo, de como seria, esse encontro, mas, Deus, Deus, derramou amor, nos corações, Deus derramou amor, aquele ódio de Exaú, virou amor, e o encontro, é uma cena, de reconciliação, de perdão, de choro, e de abraços, Deus, ajudou aquele homem, a reconstruir a sua vida, a recomeçar a sua história, com seu irmão, Deus mudou o coração, de Exaú, e o final, da vida de Jacó, ele teve esses doze filhos, e o filho dele, José, que é o tema de semana que vem, vai para o Egito, vendido, e aí, o José vai levar, Jacó, lá para o Egito, porque teve fome em Canaã, e ele vai morrer, vai passar os últimos dias, lá no Egito, mas vai ser enterrado, perto de Hebron, juntamente com Abraão, Isaac, e a sua família, eu quero encerrar, e, quero trazer aqui, algumas aplicações, para a nossa vida prática, porque essa história, ela já está escrita na Bíblia, talvez mais de quatro mil anos atrás, muito mais talvez, e ela ainda é atual, eu estava falando, que a Bíblia, é os casos de família, já viu aquele programa na televisão, casos de família, fica imaginando, Abraão no caso de família, Jacó no caso de família, Isaac, por quê? Porque é caso de família, que família que aqui não tem problema, que família que não tem dificuldade, preferência, briga entre irmãos, amor, amizade, decepções, é família, e a Bíblia não esconde, a Bíblia deixa tudo registrado, tantos acertos, quantos erros, tantas as qualidades, quantos defeitos, está tudo ali, que bom, não é? Que a Bíblia deixou, esses registros, muito verdadeiros, para nosso aprendizado, primeira lição, os prazeres são rápidos, mas custam caro, primeira lição para nós, aquele dia do prato de lentilhas, o Exaú estava com fome, talvez ele comeu aquela refeição ali, em cinco minutos, tem homem que é bruto para comer, nem em cinco minutos já almoçou, ele era o homem do campo, possivelmente ele, rapidinho ele terminou aquela refeição, e foi embora, levantou e foi embora, mas ele, deixou uma coisa ali, de muito valor, que era uma benção, às vezes na vida nós fazemos isso, por prazeres rápidos, nós perdemos uma grande benção, prazeres rápidos, que custam muito caro, uma árvore, para ela crescer, demora muitos anos, mas para você cortar uma árvore, é cinco minutos, uma casa, para você derrubar, é um dia, mas para você levantar uma casa, é uns três meses, ou seja, cuidado com os prazeres rápidos, porque tem um preço, e o livro de Hebreus, ele dá essa, essa entonação, ele fala, Hebreus 12, 16, ele fala, e tomem cuidado também, para que ninguém se torne imoral, ou perca o respeito, pelas coisas sagradas, como Exaú, que por causa, de um prato de comida, vendeu os seus direitos, de filho, mais velho, o livro de Hebreus, dá esse tom, né, de que ele banalizou, algo tão sagrado, a segunda lição, para nós, o amor, é paciente, e tudo espera, Jacó, teve aquele famoso, amor à primeira vista, quando ele viu Raquel, ele se apaixonou, ele disse, é ela, ela é a minha costela, mas ele esperou, por sete anos, ele trabalhou, por sete anos, primeira Coríntios 13, fala, o amor é paciente, o amor não arde em ciúmes, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, e tudo suporta, nós vivemos, uma geração hoje, que não sabe, o que é esperar, você vai pegar, um copo descartável, você pega, um copo descartável, toma água e joga fora, você pega um prato, você toma aquela comida e joga fora, um prato descartável, hoje tem até talher descartável, vemos uma geração do descartável, uma geração líquida, amores líquidos, mas a Bíblia nos convida, a amores sólidos, essa galera de hoje, fala o famoso ficar, o que é ficar? é uma noite, um momento, um relacionamento passageiro, ah, fui num show lá, e fiquei, até eles brincam, quem beijou mais? eu beijei 10, eu beijei 15, eu beijei 20, passageiro, mas Deus nos chama, não para relacionamentos passageiros, Deus nos chama para relacionamentos, duradouros, que a gente possa, investir em relacionamentos duradouros, que a gente possa encontrar alguém, e investir num relacionamento, amar alguém, buscar um futuro compromisso, buscar um relacionamento de longo prazo, até a palavra ficar, foi uma palavra que foi, tirar do seu sentido original, ficar significa permanecer, pega no dicionário, ficar, permanecer, mas a palavra foi mudada, ficar, é amassar e sair fora, tem gente que dá até o telefone errado, porque não quer que a pessoa incomode o outro dia, ligue o outro dia, estão ligando aí ó, é o Léo, é os contatinhos, e em último lugar, encontro com Deus, é conserto, do nosso passado, irmãos, todos nós temos fantasmas do passado, todos nós temos feridas, temos mágoas, decepções com pai, com mãe, com irmãos, com familiares, com amigos, mas quando nós temos um encontro com Deus, Deus transforma o nosso futuro, Deus nos permite recomeçar, e consertar coisas que foram mal organizadas, do nosso passado, Jacó, quando ele encontra com Deus, Deus muda o nome dele, então agora, o caminho de Jacó, Deus faz que Exaú, tenha uma, uma enxurrada de amor, no seu coração, e perdoa o seu irmão, pessoas falam assim, pastor, eu não sei o que fazer, eu não sei como organizar, esse problema do meu passado, sabe o que é o meu conselho? Acerte sua vida com Deus, coloque sua vida no trilho da justiça, faça o que é certo, o resto deixa com Deus que Ele fará, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará, Ele faz, quando o caminho de um homem, de uma mulher, agrada a Deus, Ele faz que até os seus inimigos, tenham paz com Ele, Deus é perito, em reorganizar a nossa vida, amém? Amém? Amém?